O Grêmio entra em campo no domingo para jogo no Olímpico diante do Cruzeiro. Com uma semana inteira para treinar, Renato comemora a volta de dois titulares. No jogo treino diante do Novo Hamburgo, a Dilson e Fábio Hockenbach trabalharam normalmente. Principais desfalques da equipe nas últimas rodadas, a dupla de volantes deve estar em campo para enfrentar a Raposa. E com o time passando por uma boa fase, a vontade de voltar logo aos gramados só aumenta. Dá uma gana a mais, dá uma vontade de estar junto com o grupo, estar ajudando. E é o que eu quero, eu quero estar nesse jogo. A rotina de jogos no meio e no fim de semana chegou ao fim. Mas o que significa alívio para alguns jogadores, pode trazer angústia para outros. André Lima, que só após a lesão de Borges ganhou uma sequência de partidas como titular, viu o Júnior Viçosa marcar o gol da vitória dos reservas contra o Novo Hamburgo. E bem que gostaria de estar em campo. Eu tenho 25 anos de idade, eu adoro jogar futebol, amo jogar futebol. Se pudesse, estaria jogando o dia inteiro, mas a gente não pode. O calendário do futebol brasileiro é isso aí. Você joga quarta domingo, quinta domingo, quarta sábado, daqui a pouco você joga só uma vez na semana. O jogo de domingo vai ser o primeiro de uma série contra adversários que ocupam o topo da tabela. Depois do Cruzeiro, o Tricolor vai ter o Inter e o Fluminense pela frente. Vão ser nove pontos em disputa, que podem significar um lugar entre os três primeiros na tabela. O Grêmio é time de estar no topo. E a gente vai lutar para isso até o final, até a última rodada. Para que a gente possa o mais rápido possível estar lá em cima. É claro, conquistando o que a gente está sonhando. Hoje à noite, a banda americana de punk rock, Green Day, se apresenta no ginásio Gigantinho, em Porto Alegre. O show está previsto para começar às nove da noite. Ainda há ingressos para cadeiras ao custo de 150 reais. O Pra Notícias fica por aqui. Você fica com imagens da exposição Vitoriosas, promovida pelo Instituto da Mama do Rio Grande do Sul. com fotos de mulheres que venceram o câncer de mama. A mostra está aberta até o dia 31, na Galeria Mário Quentana, Estação Mercado da Transurban, em Porto Alegre. Uma boa noite para você e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto